Olá pessoal, vamos continuar nesse lugar. Vamos ver se ele vai mais rápido. Até vai. Por que a gente vai parar? Oh meu Deus! Puxina. Tem alguém morando aqui? Quem é você para atrapalhar meu período de... Esse é o monstro que o prefeito estava falando? Quem você está chamando de monstro? Outro problema. Por que você quer arranjar briga assim? Quer vir na mão? O que é um vilão? 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 O que é o vilão? Não estou conseguindo ver na cabeça. A gente vai falar que é um vilão para você. Que é um vilão para você. A gente vai achar um vilão para você, mas o vilão para você é um vilão para você. É um vilão para você. Ah, tá bom então. Tem algum problema? Sim, eu tenho. Para! Eu não lembro desse daí. Tem alguma coisa específica para ele? Não. Acho que não, né? Vamos tentar o jogo. Acho que era 4. Oh meu Deus! Eu vou usar um poder especial. De qualquer coisa. É, senão ele vai matar meu bichinho. Oh meu Deus, pessoal. Vou tentar usar esse aqui. Eu dou botão, né? Não, inimigo, 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 inimigo. Pronto. Imobilizado. Eu não quero ele atacando. Isso. Só ficando aí. Um, dois. Vamos lá. De pouco em pouco, mais vamos. Hora de reacupar Aham Meus amigos, vocês acharam que transformar alguém em porco era impressionante? Então agora vocês vão amar isso Eu tenho algo muito especial para você aqui O que é isso? Ele me copiou Agora você vai se bater Vamos lá então Aí Pronto, tomou o 4 Hum, congela Ah, não congelou Tadinho do congelamento Hum Os dois podem brincar dessa Toma 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 Ah Toma Tadinho do congelamento Tadinho do congelamento O que é isso? Tá bom Um Um Aham Olha a cara dele! Olha a cara dele! Pera... Ele não terminou, não. Não terminou. Eu lembro que tinha uma parada de você trocar de corpo com o inimigo. Ah, com certeza o povo da cidade tá melhor, não sei o que, não sei o que lá. Eu acho que não acabou. É isso? Tudo isso que aconteceu? Nossa, que palhaça, ó. Não foi nem fácil. Bom, vamos lá. Pegamos a Crystal Star, então vamos meter o pé. Viu? Esse sou eu aqui, ó. Esse sou eu. Ó. Sabia! Vamos tomar banho. Nossa, o nosso controle vibrando que é uma beleza. Sabia! E agora que eu não tenho mais amiguinhos? Meus amiguinhos... Meus amiguinhos... Meus amiguinhos... Meus amiguinhos... Meus amiguinhos... Eu sabia, cara. Eu lembro que tinha uma parada dessa de alguém roubar meu lugar. Vamos salvar. Vamos salvar, né? Pelo menos foi. Eu acho que quem me ajuda enquanto eu tô assim é a Vivian. Né? Vamos ficar rindo da sua vó de calcinha, vocês todos. Meus amiguinhos... Começou a palhaçada. Agora, por que que tem ali embaixo? Eu não lembro. Ó, agora a gente vai pegar o Mario e o mapa dele. A gente tá na cidade. Todo mundo já voltou ao normal. Com essa superbomba aqui... Não tem como a gente falhar. Vivian! Me dê a gloriosa superbombomba. Hã? Vivian, não se atreva. Não venha com... Ah. Eu nunca tive. Você tava segurando dois segundos atrás. Você falou que era muito importante pra deixar comigo. Ah, sua mentirosa! Pare de inventar mentiras! Se você não tem, então obviamente... Se eu não tenho, você obviamente tem. E você obviamente perdeu. Ou você está querendo implicar que eu perdi? Eu... Não. Beldam. Não podemos fazer muito sem isso, né? Sua idiota! Bom. Você deve ter deixado o Caribe em algum lugar por aqui, né? Então por que que você não vai encontrar? Enquanto eu e Marilyn ficamos aqui. E se você não achar... Você sabe o que vai acontecer, não sabe? Eu vou ser punida. Exatamente, sua idiota. Venha, Marilyn. Vamos deixar você estar inútil fazer isso. E aí... Ai Vivian! Tadinha da Vivian. Vamos lá, né? Tchucu-tchucuu, tchucu-tchucu. Eu consigo aqui, né... de repente salvar por descarga de consciência eu não vou lutar com ninguém porque... não! eu falando que não ia lutar com ninguém caraca Mas eu acho que o Super Hammer funciona aqui contra eles Funcionou Foi um, mas funcionou Acho que eu vou acabar morrendo Acho que eu vou acabar morrendo aqui Melhor Melhor o Gela Especial Se eu for ficar dando dano de um em um, eu vou morrer Ai Ai Não, eu tô apertando Que sacanei Vamos lá né, vamos voltar Pera que eu queria correr, mas não tem como correr né Sai, meu Deus do céu mano De bicho chato Vamos lá de novo, dá isso Ai Meu Deus, os bichinhos ainda tem mais vida ainda o suficiente Dormiu Dormiu Pelo menos a outra meteu o pé Dormiu de novo Ai mano, um só cara Ai mano, um só cara Misericórdia Misericórdia, olha ali ó Dá licença Larga isso Ele vai usar Ele vai usar Vou dormir Não Tá pronto Misericórdia Misericórdia Mete o pé Gente Caraca Para de ser chata Você tudo Vai, vai embora Isso Bicho chato do caramba Mete o pé, mete o pé, mete o pé Porra Que chata Passei de leve Vamos botar PP Eu acho que eu vou botar no Quake Hammer Só de ódio Tem um Power Smash I Smash Tem Quick Hammer Hammer Throw Tira para eu jogar Tornado Jump Misericórdia 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 Acho que eu vou meter um Quake Hammer Olha ó On the ground E on the ceiling É isso aqui mesmo que eu quero E aqui Eu posso botar Charge, charge Tem Eu acho que tem dano Mas acho que não vai valer a pena Botar dano para mim agora não O Quake Hammer Ele é ótimo Porque ele é no No chão E no No teto Eu preciso deixar o Quake Hammer Não, 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 não Meu Deus do céu Demorou dez anos Para poder virar Cara Mas que coisa chata Dá licença Estou de saco cheio Isso, mete pé Apertei o ar Nem vem Agora tem que pular Não, não, não Será que eu vou encontrar a Vivian Eu acho que é a Vivian Que me ajuda Ah mano, sai pra lá Ai, ai Meu Deus do céu Misericórdia Olha Olha que ódio Ai, 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 ai Sei lá, vamos de Quake Hammer Tô dois de dano Cara Tô dois de dano, cara Deu um pra trás Deu um pra trás Deu um de dano atrás Toma Droga Meu Deus, eles estão dando muito dano Dá licença Vocês estão dando dano demais Vocês são muita gente Ai, 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 ai Muito, 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 muito maravilhoso Toma! Olha o jeito, né? Deixa eu ver... Gear... Gear aqui Eu vou comprar mais um próximo Do rebomber E aí? Eu estava esperando por você O que é isso? Ah, você é o Mari, certo? Que ótimo nome E eu adoro esse corpo também, cara Agora eu posso pular Ei, você é super popular aqui Todo mundo veio Eu amo ser você É tão legal que eu não quero parar Então você entendeu, né? Seu nome e seu corpo agora são meus Eu tenho o poder de mudar meu... Minha forma para o que eu quiser Mas para realmente ser alguém Eu preciso pegar o nome dele e o corpo também Isso significa Que você se torna uma... Uma sombra E não pode usar seu nome Ha, 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 ha Agora eu vou te destruir para sempre Vou te dar uma chance Se você descobrir meu nome de verdade Eu vou dar seu nome de volta Seu nome e seu corpo de volta O que você acha, hein? Vai ser divertido, né? Agora qual é o meu nome? Ué, qual seria o nome dele? Slick? Será? Sei lá, gente Qual é o nome dele? Ah, pera Tá faltando uma letra Então O nome dele tem P M, N, O Tá faltando Então o nome dele vai ser Eu vou botar o nome De Papá Não tem sigilo É porque não é... Porque eles não aceitam nada De outro país Pafunso É, é o jeito Não tem o P Não tem o P Não tem o P letra minúscula Sem fugir da batalha Ok, então Ele tá falando tanto de fugir Ah, é, hein? Sem fugir, sem fugir, sem fugir Vou fugir, pô Sem fugir, pô Sem fugir, vou fugir, pô Sem fugir, pô Sem fugir, sem fugir, vou fugir pô Sem fugir, pô Eeeewww Eeeewww Com licença Vou pegar mais um Mais um também Pronto, ok E a mulher falando Ele até que é bonito O cara que ficou preso aqui era o Esse otário aí, de novo Pô, meu Deus, perturba-terrado Pô, cara, eu consigo entrar aqui? Eu lembro que eu não conseguia Não, ainda não Tá bom Ajeitado Eu tenho que achar Vivian Voltou todo mundo a ser Pessoa, né? Não tem mais porcos Por que que você não tenta me tomar Não tem mais porcos Vivian Como é que vai passar comigo, Vivian? Não chore, Vivian Salvar Salvar Vivian? Oi Estou procurando alguma coisa muito importante Se eu não deixar minhas irmãs vão me punir de novo Deveria estar aqui, mas não sei onde é que está Cadê? Achei 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 Espera Espera, deixa que eu vou consertar Espera, qual o seu nome? Você não vai me falar? Eu? Ah, não posso te ouvir Seu nome foi roubado? Seu nome foi roubado? Entendi Isso acontece às vezes Espera, não Seu nome foi roubado? Eu não sei o que chamar desse tipo de problema Mas é interessante Ah, ele está contando a história para ela Nossa, você tem problemas piores do que eu E você estava preocupado comigo esse tempo todo Ai, que... Bondoso Então é isso Eu vou te ajudar a pegar seu nome E o seu corpo E seus amigos Ei, tudo bem Não se preocupe com os meus problemas Eu não tenho... Eu não tenho certeza que eu quero continuar com a minha irmãs Nós não somos muito felizes juntos A verdade é... Me demorou para eu perceber que eu era uma irmã delas E não um irmão Agora... Parece que o bullying delas parece maior Trans rights Sim, viviam trans E qualquer merda que vocês falarem eu vou enfiar a porrada em vocês Isso aí Eu acho que eu também preciso... Repagar... Não... Pagar a sua... A sua ajuda É o certo de se fazer, não é? Pagar... 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 Qual é o... O negócio dela mesmo que eu esqueci? A habilidade dela Ah... Eu posso me esquecer e me esconder Eu não lembrei disso não Dessa ser a habilidade dela não Eu jurava que a habilidade dela era algo mais Ah, ela pode tacar fogo nos inimigos Como a gente consegue essa informação Ah, a gente tem que chegar perto Ela estava falando para a gente chegar perto desses pássaros Porque os pássaros não falam nada quando não tem gente Mas quando não tem ninguém Então, eu estava falando com o Rockbeak em Toad Town No Stand Message ontem E ele conseguiu... Fibra ótica? É mole? Que maneiro Aposto que ele está passando 100 mega de apps Sem problema Feather Club Ah, mano Meu Deus Só fala besteira Vocês, hein Vamos ver aqui agora Eu tenho estado muito depressivo esse dia Pensando na queima dos combustíveis fósseis É, me fala A gente precisa achar uma energia renovável Muito antes disso acontecer Tipo, vento, hidroelétrica, energia solar Tá bom, meus amores Chega, não Não, porque eu não estou errado Não Obrigado Tem mais pássaros para cá? Não, aqui não tem pássaros Vamos ver se esse aqui sozinho está falando alguma coisa E esse curva aí é... Como é que é o nome da poesia? O movimento de poesia que a pessoa tenta... Só fala sobre morte Sobre gótico? Acho que não é o movimento gótico, não Ele falando do mundano Terror mundano Ele ia morrer e tal Essas coisas assim Esse é bem... Edgar Allan Poe Então aquele Mario Estava encontrando com o prefeito Então aquele Mario que estava encontrando com o prefeito Era na verdade um cara mau? E ninguém nem sabe Os humanos são muito burros Dá vontade de... Bicar os nariz deles É, a única alma que sabe Que o... A única alma que sabe o nome de verdade do... Do cara Está presa em Creepy Steeple E é óbvio Que falar o nome dele De verdade é a única... A única... A única fraqueza dele Ih, ouviu? Se a gente olhar embaixo de Creepy Steeple Talvez a gente ache o nome de verdade Vamos lá Para o Creepy Steeple Ah... Mano, eu vou te falar E aí, Slick Estava te esperando Talvez eu faria isso na cidade Mas... Não poderia ter ficado bom Venha ele de novo Então é esse o cara que roubou seu nome em socorro? Ele parece me falhar E aí, cala a boca Vamos lá Você tem... Você está em sua chance E eu te bato Se você descobrir meu nome Você ganha seu nome Não, vamos escapar Ah, que sem graça Meu filho Eu sei que tem um P faltando Eu vi que tem um P faltando Mano, eu não vou querer bater agora não Dá licença Dá licença Dá licença Bom, vou ter que botar Tudo Tudo de novo Salva Aqui não dá para fugir, né? Aí, segurei o cara É quase impossível fugir Pior que eu acho que o velar Não serve muito para mim não, né? Vamos ter um Quake Hammer para ver É só dar dois danos, meu irmão Vamos cair um troço Vamos nem se esconder Fica para na panha Ué, mano Mano, mesmo assim Por que ele está atacando duas vezes? Ok, o que está acontecendo? Eu não entendi Ah, mano, dá licença Fez um estresse Quem mais me estressa é essa planta Essa flor chata Estressante Irritante Você mesmo, sua flor ridícula Pode ir embora Acertou ela Estou lá, ele está na cabeça do Semyon Pull down Oh, 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 oh Só para brincar com a consciência Sai, 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 cara Não dá para fugir de vocês Que coisa chata Vamos bater nesse aqui Normal mesmo Porque o outro só dá Um de dano Nos outros inimigos Não vale a pena Pronto, pega fogo aí Ah, mano Usou Não Dá um de dano Deixa eu ver se o soco dá algum dano Não, era o ar Não dá dano E não dá fogo Tá bom, ótimo Muito bom Belícia Pega fogo aí Ah, poxa Eu quero testar para ver se o... Se dá dano O fogo dela Ah Não, não dá dano E ele não pega fogo Tá bom Eu acho que eu já tinha visto Querendo pegar para o fogo, né Pronto, tem que ser na base do... Vamos até lá Hihihihi Ah, tana-tana-tana Ta- vorne-tana-tana-tana-tana-tana Ta! Ah É ela que faz o barulhinho? Uau, uau, uau! Ah... Oh meu Deus, mais inimigos aqui chatos. Ah não, esse aqui não. Ah, tem sim! Ah, mano! Consegui, 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 consegui! Tato de mar, mano. O cara tá preso no sótão, não tá? Sótão não, no porão, sótão em cima. Tá preso no porão, tô aqui, né? Ah, eu vou ter que lutar contra os kills bichos de novo não, né? Meu Pai do Céu! Ué, eu não posso me mexer. Uma pena. Ou então, vamos fazer um teste rapidinho. Eu? Pode ser, então, que seja o seguinte. Vou ter que vir pra cá. E aí, aqui... Vai ter o... Os bulls, né? E se... Vou fazer isso aqui. Eles ficam rodando pra sempre, só? Mas eles não cansam, não. Vamos ver se tem alguma coisa que me vá abaixo. Bom, tem, né? Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Aqui... Parece que ali atrás tem alguma coisa. Vivian... Você só... Ai, Vivian... Que estresse, hein? Eu jurava que você tinha uma habilidade mais interessante. Só fica... Ercondida. É só ser conde. Opa, pra quê? Vamos ver se tá pra lá, pra frente. Tá, tá pra lá. Vamos ver se voltando... Como é que eu faço, mano? Eu sei que tem uma porta presa ali. Lá embaixo. Eu tô vindo pra cá pra poder salvar, tá? Vale a pena eu subir? Deixa eu testar. Porque assim, gente, eu lembrava que a Vivian ajudava mais do que só se esconder. E aí... Ué... Eu tô maluco? Eu tô caduco? Como é que faz? Tem aqueles inimigos todos lá. E aí eu faço o quê? Bom... Terei que deixar pra próxima. Tá? Vamos salvar. E é isso aí, Wilson. É isso aí, Wilson. Na próxima... Eu vou descobrir. Eu vou descobrir. É isso, gente. Tchau, tchau.